Você sabe entrar comentando o texto quando vê esse curaçóico aí, o Flores, eu entro na semelha, para ficar olhando... Para ficar olhando? Hoje, 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 está saindo o som já. Hoje, no site da NASA, eles fizeram uma publicação de um negócio sensacional, se tiver tempo, dá uma procurada lá. Porque eles fizeram uma animação do campo que é simulado pelo modelo. Então, em 3D, você entra no campo, onde tem aquelas manchas vermelhas, eles fizeram as bolinhas com os valores. É um negócio sensacional. É, está no site da NASA, está saindo uma publicação, uma transmissão ao vivo hoje. Mas é impressionante, o que é que o meteorista tem uma qualificação incrível? A não ser que eles estejam tudo embrulhando, não tem nada. Não, não, eles têm qualificação. E que isso é a diferença, não é? É. A maior parte... Tem o pessoal que se formou meteorologista, por exemplo, tem a... Na Bandeirantes tem a Laura Ferreira. Ela é meteorologista. Ela é formada. Ela é também que influencia também da... Da Climatempo? Tem várias. A Nadiara? Tem a Nadiara. Não, não é a Nadiara. Que é da da Climatempo, não é mais. Talvez não fosse a Climatempo. Da Somar. Ah, a Nadiara era da Somar. Mas ela, eu sei porque eu conheci, ela veio fazer uma matéria comigo. Não, a Priscila. Priscila Paiva. Não, não é a Nadiara. Tem minutos. Oi. Então, para você estar ciente do seu poder com o ponto de apartamento e receita de voar... Você vê? A água é a água, a água é a água, a água é a água. Dois segundos aqui, pede e o negócio aparece. Eficiência. Eficiência. Deixa eu só pegar uma água aqui. Eu vou ter que sair umas três horas, pai. Ih, vai perder um monte, hein? Bom, acho que a gente pode começar, né, Pedro? Tirar um monte de tranqueira do bolso. Ok, pessoal. Boa tarde. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Edmilson Freitas, sou professor aqui do Departamento de Ciências Atmosféricas, aqui do IAG. É mais novo professor. E participo, né, do projeto temático, que é coordenado pelo Pedro. E a ideia dessa apresentação aqui é, de certa forma, complementar aquilo que o professor Tessio já mostrou no período da manhã. Eu vou tentar não ser muito repetitivo, embora algumas coisas eu vou aproveitar, porque ele mencionou, colocou algumas informações que eu achei importante manter para basear um pouco essa apresentação que eu vou fazer aqui, mas a ideia, então, é falar sobre a aplicação da modelagem numérica de tempo e clima, né, e como que a gente pode utilizar essa ferramenta em pesquisas interdisciplinares, tá? Foi um título proposto até pelo Pedro, pelo Pedro Jacobi. Eu mandei um e-mail para ele e falou, o que você quer que fale? Eu botei exatamente o título do que ele pediu, né? É esse aí o título da apresentação. Então tá. Então vou falar de modelagem numérica em geral e tentar abordar alguns detalhes. Tem algumas pessoas aí que vão ver algumas coisas bem familiares, né, Luana? Que eu sempre mostro. Quando a gente fala em previsão de tempo, né, atualmente é uma das coisas que a gente imagina, assim, né, e tem melhorado bastante, o pessoal tem aplicado a previsão de tempo com mais frequência, né, e esse aqui é um exemplo, né, do que a gente conhece como previsão de tempo e eu selecionei justamente essa figura aqui porque ela mostra uma das principais aplicações da meteorologia em setores importantes da sociedade, nesse caso aqui a agricultura, né? Meteorologia tem um impacto importantíssimo, a água, né, é o que mantém possível essa atividade e falta ou excesso de água são ruins para a agricultura. Então é um dos setores extremamente importantes, né, e a gente tá acostumado a ver a previsão apresentada de diversas formas, né, tem a jogral até, né, com coisas de meteorologia e tal, um passa a bola para o outro, né, chama lá, pessoa lá na tela, tá ficando cada vez mais moderno, tá ficando cada vez melhor. melhor. Melhor em termos da qualidade daquilo que é apresentado, né, até a forma de apresentar o resultado também tem melhorado. Os resultados são melhores e a forma de apresentar tem melhorado bastante. Mas como é que a gente faz, né, essas previsões, né? Se você entrar na internet hoje e digitar lá, previsão de tempo, vai, a primeira coisa que vai aparecer lá, o primeiro resultado é esse aqui, pra hoje, tá? Então você tem lá a previsão pro Butantan, né, mostrando a temperatura, chance de chuva, umidade, qual a velocidade do vento, evolução aqui, né, ao longo do tempo, qual o horário mais provável de acontecer chuva, enfim, é uma previsão bastante detalhada pra um único ponto, né, e a gente fica perguntando, ué, como é que será que, como esse pessoal faz esse tipo de coisa, né? De manhã vocês já tiveram uma ideia, mas eu vou falar a verdade aqui, mostrar exatamente como é feita a previsão, né? Há muito tempo, a gente pensava em previsão, né, puxa, de onde saiu isso, né? Não é assim, né, na verdade, o que a gente tenta representar nos computadores, né, que a gente utiliza, são os fenômenos físicos que acontecem na natureza, tá certo? Quais são esses fenômenos? Bom, a gente tem a superfície da Terra e a nossa principal fonte de energia, que é o Sol, essa fonte de energia manda aqui uma quantidade muito grande de radiação, essa radiação é absorvida na superfície e passa por diversos processos de troca, né? Parte dessa radiação, ela é absorvida pela superfície, pela vegetação, pelo solo, o corpo absorve aquela energia e emana aquela energia de volta para o espaço, tá? E nesse caminho para o espaço pode encontrar outros obstáculos que vão receber parte dessa energia, então é um processo bastante complexo para a gente representar, envolvendo vegetação, envolvendo a evaporação de água na superfície, inclusive água que está localizada em camadas mais profundas do solo, né? Tudo isso faz parte desse sistema. Quando a gente vai para áreas urbanas, por exemplo, a coisa fica ainda mais complicada, porque nas áreas urbanas eu tenho, além daquela superfície natural, do outro caso, eu tenho construções, superfícies artificiais que servem de obstáculos para o escoamento do vento, servem de fontes de calor, né? A gente sabe, num ambiente como esse, em que você geralmente utiliza, nas épocas mais quentes, sistemas de refrigeração, ar-condicionado, que é uma máquina térmica pouco eficiente, né? Torna aí, na melhor das hipóteses, 20, 30% de eficiência, uma máquina térmica significa que para você resfriar em um grau aqui, você aquece aí 3 ou 4 graus lá fora, tá certo? A energia necessária para resfriar aqui dentro, o calor que está sendo retirado aqui vai para algum lugar, ele vai lá para fora, então é uma fonte de calor que tem que ser considerada para que a gente possa representar os processos, né? Que acontecem na natureza. E a situação é bastante complexa, porque a gente tem que olhar não só para a superfície, mas porque acontece em ar superior também. Então a gente tem a radiação solar interagindo com gases e partículas na atmosfera, ozônio, CO2, vapor d'água, né? São constituintes da atmosfera que interagem com a radiação. As nuvens, né? Boa parte da radiação, ela é absorvida por nuvens, mas também é refletida, tem uma parte dessa radiação que é transmitida depois das nuvens para a superfície, eu tenho a água subterrânea, tenho copos d'água como lagos, oceanos, vegetação, montanhas, neve, quer dizer, é um processo extremamente complexo, a gente tem que representar de alguma maneira todos esses fenômenos, né? O professor Tess falou um pouquinho de manhã sobre isso, né? De como a gente trata esses processos, na verdade é uma coisa muito simples, tá? Vocês devem se lembrar, né? Lá do colégio, né? A gente lembra da tal da segunda lei de Newton, que resolve praticamente todos os problemas da humanidade, né? A segunda lei de Newton é uma das leis... Esses não conseguem resolver. Esses não tem solução. Mas, veja só, né? Uma lei simples, força igual a massa vezes aceleração, na verdade essa lei é um pouco mais complicada do que isso, não é só a força, mas é a soma de todas as forças, né? Esse sinal aqui indica um somatório de forças, né? São todas as forças que atuam numa parcela de ar na natureza. Então, por exemplo, gravidade, pressão, né? São forças que atuam numa parcela de ar e vão fazer com que esse ar se movimente. Então a gente pega essa equação, que é a segunda lei de Newton, né? E, em geral, o que a gente faz é ponderar isso pela massa. Então a gente escreve não força igual a massa vezes aceleração, mas a gente escreve assim, força sobre massa é igual a aceleração. Então a gente está medindo aceleração, o que faz o ar se movimentar? Então eu tenho uma massa de ar em repouso para que ela se movimente, que é o vento, né? O que a gente chama de vento, ela precisa de alguma força. E o que a gente faz é encontrar quais são essas forças. E aí a gente pega aquela equação bem simples e escreve de um outro jeito, mostrando todas essas forças, né? Na verdade, essa nada mais é do que a segunda lei de Newton escrita de um jeito que me faz parecer inteligente, né? Como se eu entendesse exatamente tudo que está escrito ali. Na verdade, a gente tem aqui as diversas contribuições, gravidade, rotação da terra, pressão, turbulência, atrito. Então cada equação dessa, cada termo dessa equação representa um processo físico na natureza de tal forma que eu consiga representar todas as forças que atuam numa parcela de ar, tá certo? E essa é a ideia, é isso que a gente faz. Como? Bom, eu tenho, aquela é uma equação, o Tércio mostrou essas equações de manhã, acho que ele mostrou. Hã? Mostrou, não mostrou? Falou, né? Ele falou das equações, passou rapidinho, alguém falou, ele falou que era super fácil. É. Mas é isso, a gente tem, então, leis de conservação, que é o que a gente, a nossa base para conseguir fazer a evolução dos sistemas, né? Então a gente tem leis de conservação, conservação de massa, a gente sabe que, por exemplo, se você pega a água, a água muda de forma, né? Tem vários estados, viaja em diferentes localidades, mas se eu somar no planeta, a quantidade de água não muda, ela é sempre constante. Então esse é um princípio que eu tenho que levar em conta nas equações. Então eu tenho aqui conservação de massa. A segunda lei de Newton, que é a conservação de momento, a mesma coisa para a umidade, conservação de energia, né? Tudo isso, que é o sol, como é que a gente representa o sol dentro de um modelo, né? E fechando esse sistema de equações, eu tenho a equação de estado, que relaciona variáveis que estão em cada uma dessas equações. Por exemplo, eu tenho uma equação para a pressão, eu preciso relacionar essa pressão com a temperatura. Então eu tenho a equação de estado, é a equação que conecta o sistema e com isso eu consigo fazer a integração. Tem alguns termos nessas equações que são termos que a gente não consegue resolver nos modelos. Por quê? Não resolve porque os modelos não possuem resolução suficiente para isso. Então, um exemplo. Os modelos de maior resolução hoje trabalham aí com, vou ser bonzinho, algo da ordem de um quilômetro, de diferença entre pontos. Eu já vou mostrar com mais detalhe o que é isso. Então entre um ponto e outro eu tenho um quilômetro. imagina o seguinte, como é que o modelo faz para representar chuva? Uma vez que a distância entre os pontos é de um quilômetro e uma gota de chuva tem alguns milímetros. Está certo? As escalas são incompatíveis. Quando isso acontece, e vários outros fenômenos, eu dei o exemplo da gota de chuva, mas vários outros fenômenos têm esse mesmo problema. Quer dizer, eles são muito menores do que a escala daquilo que eu consigo representar no modelo. Quando isso acontece, a gente cria o que a gente chama de parametrização. Ele falou. O que é a parametrização? Parametrização é uma forma, geralmente empírica, de tratar um problema que eu não consigo resolver. É o que a gente chama de resolução de problema subgrade. É aquilo que está numa escala que é menor do que aquilo que o modelo consegue resolver. Então eu parametrizo. Uma das coisas que a gente parametriza é chuva. Chuva é sempre parametrizada no modelo. E aí só um aspecto. O Tercio até falou de manhã que a tendência é você aumentar a resolução dos modelos e com isso você reduz as parametrizações. É verdade, algumas delas, mas outras você jamais vai conseguir eliminar. Chuva é uma delas. A gente nunca vai chegar nessa escala de milímetro em modelo. Por diversas limitações, eu vou tentar mostrar um pouquinho quais são essas limitações aqui. Mas é isso, é verdade. Se a gente aumentar a resolução dos modelos, você consegue representar cada vez melhor os resultados. A primeira simulação numérica que foi feita com essas equações, que a gente chama de equações primitivas, é o conjunto de equações completos, completo que trata todos os fenômenos na atmosfera. Foi feita por esse senhor, o Lewis Frye Richardson, no início do século passado, mais ou menos entre 1910 e 1920, num momento complicado do mundo, porque nós estávamos na Primeira Guerra Mundial. E o Richardson, ele era matemático, ele era físico, ele era meteorologista, curioso de várias outras áreas, pastor, pastor, pacifista. E o grande incômodo do Richardson era, de alguma forma, encontrar uma solução para a guerra. Ele queria acabar com a guerra. E achou que com a ciência ele pudesse fazer isso. De certa forma, ele tinha razão na ideia dele. Mas o que ele fez, então, foi encontrar um método de resolver o problema da guerra. E como pacifista, ele resolveu não só cientificamente, mas com ações mais efetivas. Ele se alistou como voluntário e era motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial. E aí, enquanto ele dirigia a ambulância entre um ferido e outro, né, para lá e para cá, ele resolveu integrar aquelas equações que eu mostrei, as equações primitivas, e fazer uma previsão. A previsão que ele fez foi uma previsão de seis horas no campo de pressão sobre uma região na Alemanha. Um modelo bem simples, 200 por 200 quilômetros, quatro níveis verticais, que é uma baixíssima resolução. Então, se a gente for considerar, temos de alta, baixa resolução, um modelo de baixíssima resolução. Só tem um detalhe. Se vocês voltarem no tempo, vocês vão se lembrar que lá em 1910, entre 1910 e 1920, não existiam computadores. Ele fez essas contas na mão, sem calculador. Ele fez na mão. Talvez tenha usado um abaco ou alguma coisa, mas fez na mão. Enquanto ele dirigia a ambulância, dava multa, né, porque fazendo conta enquanto dirige, não pode, né. Então, ele fazia a conta, né, entre um intervalo e outro, ele fazia lá as contas e, num primeiro momento, né, tentou fazer a integração, ele fez essa modelagem para o dia 20 de maio de 1910, seis horas de simulação, campo de pressão numa região da Alemanha. O resultado dele foi um desastre. Ele encontrou diferença de 146 HPA, pressão, no resultado, em seis horas, embora lá nas observações, a variação de pressão tenha sido próxima de zero. Então, num primeiro momento, falhou, né, o que dava até para entender, né, você imagina. Hoje a gente, no dia a dia, com toda a tecnologia, se tiver mais de duas coisas para fazer, você já justifica que não deu certo uma terceira, porque tem muita coisa para fazer, não é. Ele lá dirigindo a ambulância, guerra, bomba, né, e fazendo conta, não ia dar certo, né. Mas o fato é que as contas dele, depois, várias pessoas tentaram reproduzir o que ele fez e verificaram que, na verdade, as contas estavam corretas. Ele não errou as contas, tá. E aí, isso deu motivação, foi aí que iniciou-se, né, os estudos de modelagem numérica. Muito tempo depois, foram identificar por que a previsão do Richardson tinha dado errado. E um dos primeiros motivos para o resultado da simulação dele ter dado errado tem a ver com o tipo de informação que ele usou para a condição inicial do modelo. Tinha observações, o modelo dele tinha uma capacidade de resolver aquelas equações, tinha uma determinada resolução, e essas duas coisas eram incompatíveis. A resolução do modelo não era capaz de assimilar a frequência dos dados que ele estava entrando. Então era mais ou menos o que está nessa figura aqui. O modelo dele era capaz de representar essa linha contínua aqui. E ele estava entrando com uma informação de muito mais alta frequência. Então tinha um desequilíbrio entre essas duas coisas. Esse desequilíbrio, inclusive, dependendo da forma como você introduz essa condição inicial do modelo, é mais ou menos assim. Imagina que você tem que fazer uma previsão de temperatura para um determinado dia. Agora, por exemplo. Vamos pegar... Imagina que eu quero fazer a previsão da temperatura para o final da tarde partindo deste momento. Eu tenho uma informação importante. O que vocês acham que vai acontecer com a temperatura? Num dia normal. Esquece que pode vir um ar de fora e tal. Mas o que vai acontecer com a temperatura a partir de agora até o final do dia? Vai? Cair. Por quê? Porque o sol passou lá pelo seu momento de máxima intensidade e a tendência agora é emitir cada vez menos radiação até chegar a noite em que ele não vai emitir nada. Então a tendência da agora à tarde, para o fim da tarde, até o início da noite, é a temperatura cair. Eu sei dessa informação. Certo? Isso que a gente fala de tendência. Eu sei qual é a tendência. Agora, imagina que eu fizesse a mesma pergunta para você às 6 horas da manhã. Certo? O que vocês iam me responder? Vai subir. Por quê? O sol nasceu, vai aquecer, vai aumentar a temperatura. Então vejam. O que é isso? A diferença entre eu começar aqui e começar aqui. Certo? A forma como eu coloco essa informação inicialmente no modelo. Se eu entro com a derivada, com a tendência, se eu informo a tendência, eu tenho que informar essa tendência corretamente. Quando o sinal é de muita alta frequência, a chance de eu errar essa tendência em um determinado momento é muito grande. Então foi uma das coisas que aconteceu com os dados do Richardson. Não estavam balanceados, é o que a gente fala. E o outro principal motivo, talvez, foi esse aqui. Entenderam? Bem simples, né? Mas, na verdade, é o seguinte. Delta T e delta X. O delta T aqui é o tempo. É a variação no tempo. É o quanto de intervalo de tempo eu utilizo para fazer uma integração. Por exemplo, a simulação dele foi em 6 horas. Comecei na hora zero e fiz uma previsão de 6 horas. Eu posso pegar as equações e calcular uma única vez e usar um delta T de 6 horas. Então eu dou um salto grande no tempo e chego lá em 6 horas no final. Ou eu posso fazer assim, 3 horas mais 3 horas. O que aconteceu em termos de número de cálculos? Eu dupliquei o número de cálculos. Posso fazer 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Multipliquei por 6. Calma. Multipliquei por 6 o número de cálculos que eu estou fazendo. Isso significa o seguinte. Quanto maior for a resolução no tempo, ou seja, menor o intervalo de tempo entre os cálculos, mais contas eu tenho que fazer. Ele não era bobo. O que ele fez? Deu um salto, saiu do zero e foi lá na frente para fazer pouco cálculo. Só que ele não sabia dessa limitação. Ele não podia ter feito isso. E a limitação é o seguinte. Existe uma amarração entre o tamanho e o espaço da grade, no caso dele que era 200 quilômetros, isso está amarrado com o máximo delta T que ele pode utilizar. E ele não sabia dessa relação. Quando você não obedece essa relação, acontece uma coisa, um problema numérico que chama instabilidade numérica. O modelo explode. Ele vai te dar resultados espúrios. E a tendência é explodir. O que foi vários anos depois? O que foi vários anos depois? 1928. O que foi o seu trabalho e o seu trabalho? Exatamente. Por que isso foi descoberto? Foi descoberto porque ficaram atrás, viram que ele não tinha errado nas contas. Então o que aconteceu de errado naquela simulação? Muito tempo depois, em 1928, descobriram então que existia essa relação entre o espaçamento de grade e o tempo, o passo de tempo. E que isso estava atrelado, inclusive, com a velocidade da onda mais rápida que se propagava dentro daquele conjunto de equações que verificou se era uma onda sonora. 340 metros por segundo. Então, para eu definir qual é o ΔT, qual é o intervalo de tempo que eu posso fazer uma integração, eu tenho que fazer essa conta. Então eu pego o ΔX, no caso dele era 200 quilômetros. Então se vocês quiserem fazer essa conta, pode fazer. Vamos lá. 200 quilômetros, então faz 200 mil, dividido por 340. Quanto dá? Fizeram aí? Quanto? 588 segundos. Ou seja, a cada 588 segundos eu tenho que fazer a conta. Então eu tenho que dividir as 6 horas por 588 segundos. Se eu fizer isso, se eu fizer dentro desse passo de tempo, o modelo se mantém equilibrado e não explode. Então eu não podia dar simplesmente um salto de 0 para 6 horas, ou de 3 para... Né? Esse era o problema. Então tem essa amarração. Se ele diminuir o tamanho da grade, menos ainda. Cada vez vai ficar... Teria que aumentar. Só que se você aumenta a resolução, você perde informação. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Tá? Esse é o problema. Então foi isso que aconteceu com ele. E até hoje a gente corre atrás dessas duas coisas. Até hoje. Muito bem. Como é que a gente representa o modelo? Eu tenho superfície, isso é uma coisa. Mas o modelo tem uma estrutura tridimensional. Eu tenho que representar a atmosfera. Eu tenho parcelas de ar em níveis mais altos da atmosfera. Tá certo? Então a gente pega aquele nosso problema lá e representa de forma discreta, que a gente chama de discretização. É quando eu pego um espaço contínuo e quebro em pedacinhos. Então eu estou discretizando aqui. Eu peguei o domínio e coloquei uma grade. Então eu não represento todo o domínio. Eu represento esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e assim por diante. Cada um desses pontinhos. Então imagine, né? Eu preciso calcular todas aquelas equações em todos esses pontos na vertical. E aí você imagina um domínio horizontal com isso. E o carinha que eu tenho para trabalhar é esse aqui. Só esse. Tal de planeta. Preciso representar o planeta desta forma. Colocar uma grade no planeta e integrar todas aquelas equações ao redor do globo. Então a gente faz isso. Plano. Ah, olha a terra plana aí. Olha a terra plana. Facilitaria, mas não dá para facilitar. Então a gente pega e representa o planeta desta forma. Você coloca uma grade regular, cobrindo todo o globo. Que já dá para a gente imaginar. Quer dizer, se você fizer isso ao longo do globo, numa alta resolução, você vai precisar de uma quantidade de computadores elevadíssima. Está certo? Então a gente tem uma limitação aí que é o que o Tercio falou de manhã. Até fez uma piadinha, né? Não adianta eu fazer uma previsão para amanhã se ela ficar pronta depois de amanhã. A minha limitação é essa. Qual é a maior resolução que eu posso utilizar? Eu tenho que fazer essa conta. A minha previsão tem que ficar pronta antes. Eu posso fazer uma previsão muito boa, quase perfeita? Posso, só que ela vai ficar pronta daqui a um mês. Daqui a um mês ela não resolve nada. Está certo? Para ser previsão, ela tem que ficar pronta antes do ocorrido. Muito bem, então eu tenho essa limitação. Então o que a gente faz é, de certa forma, simplificar o problema, não utilizando um domínio global em alta resolução, mas a gente pega pedaços e cria os chamados modelos de área limitada. Então eu pego um domínio global, pego só um pedacinho desse domínio e integro em alta resolução só aquele pequeno pedaço. São os modelos de área limitada. E aí eu vou ter outros problemas que eu criei quando eu fiz isso, que é alimentar as fronteiras aqui, porque a informação precisa passar pelas fronteiras. Mas é uma outra coisa para resolver. O que a gente faz para resolver o problema computacional e o problema da resolução é aplicar modelos de área limitada. Muito bem, então o que é um sinal? Eu mostrei naquela figura do Richardson lá, quando a gente tem uma onda na atmosfera, na verdade aquela onda não é uma coisa única. Ela é uma composição de diversas frequências. é igual o MP3, música. Você tem lá um arquivo de música, você escuta a mesma música, se você olhar o tamanho lá em megas, você tem uma música de um arquivo WMA, Wave, W, sei lá, a extensão Wave, o arquivo é desse tamanho. Aí o que fizeram? Criaram o tal do MP3. O que é o MP3? É a mesma música. Compactada, né? Como compactada? Compactada no seguinte sentido. Tem várias frequências ali naquele arquivo Wave que não me interessam, porque a gente não consegue ouvir. Então o que é o MP3? Você filtra só as frequências que te interessam, que você vai escutar. Quando eu faço isso, então, uma onda, um sinal como esse, por exemplo, é uma composição dessa onda, mais essa onda aqui, mais essa outra ondinha. Eu tenho ondas de várias frequências dentro de um mesmo sinal. Certo? E como é que eu represento isso no modelo? Não sei, não sei da história, mas é provavelmente. Filtra, passa um filtro, passa a banda, que é o que a gente chama em meteorologia. Quando você quer filtrar uma faixa de frequências, limitar o espectro que você tem de frequências, você passa um filtro, passa a banda. Então, vamos dar um exemplo de como é que o modelo entende isso e aquele primeiro problema que o Richardson teve lá. Imagine o seguinte. Eu tenho uma onda de 200 quilômetros. E eu preciso representar esse fenômeno, 200 quilômetros. 200 quilômetros da grade lá do Richardson. Eu quero representar uma onda de 200 quilômetros. Então, quando eu discretizo 200 quilômetros, eu posso, por exemplo, ter uma situação dessa. O que vai ser a minha representação? Se eu pegar aqui esses pontos, eu pego uma onda inteira, eu preciso de pelo menos 3 pontos para representar essa onda. De uma maneira muito pobre, porque na verdade o que eu vou representar é o padrão médio. Não vou conseguir representar a grande coisa dessa onda. Mas eu vou precisar de 3 pontos. Se esses pontos estiverem igualmente espaçados, qual a distância entre cada ponto? Equidistante. Quantos quilômetros? 100 quilômetros. Exatamente. Eu vou ter, então, aqui 100 quilômetros e aqui 100 quilômetros. Essa é a pior maneira ou a maneira possível de representar uma onda. Não significa que ela vai ser bem representada, mas é a menor escala. É um número mágico em modelagem numérica chamado de 2Δx. Então, eu tenho 1Δx, 2Δx. Certo? Mas não é uma representação boa. Se eu quiser representar isso melhor, eu tenho que quebrar pelo menos na metade isso aí. Então, o que eu estou representando nessa situação é essa linha aqui, é a média. Se eu quiser representar melhor essa onda, eu quebro na metade. Pela metade, esse espaçamento de grade. Então, em vez de 100 quilômetros, agora eu tenho 50, 50, 50, 50. 4Δx. 4Δx vai me permitir uma representação dessa aqui. Então, eu tenho essa onda que eu vou representar. Eu consigo já representar máximos e mínimos e a média. Vocês lembram que o teste mostrou um desenho de manhã que era uma mão? Ele mostrou um desenho bem parecido com os meus. A mão era um negócio assim, né? E a outra era a mão, né? Desenho do lado. O que é essa mão comparada com essa? É mais ou menos a linha azul comparada com a linha vermelha. É exatamente isso. Então, o modelo, dependendo da resolução, ele não é capaz de representar os detalhes. Então, ele vai representar alguma coisa próxima. Como é que eu melhoro essa representação? Aumentando a resolução. Eu aumento o número de pontos. Então, por exemplo, 8Δx. Como é que ficaria a onda? É como zoom. É. Mais ou menos como se você estivesse fazendo um zoom e vendo mais detalhes do fenômeno. Só que, quando eu estou fazendo isso, né? Eu estou limitando, eu estou aumentando o número de pontos. Estou diminuindo a distância entre pontos. O que eu estou diminuindo junto? Lembra do salto? Eu não posso mais dar aquele salto para cá. Certo? Mais ou menos assim. Tem que ir de pedacinho em pedacinho para conseguir chegar lá. Então, eu vou ter que fazer muito mais conta. Muito mais conta. Esse é o problema da modelagem. Eu vou ter que fazer muita conta. O Tércio mostrou alguma coisa em relação a isso. Mas, como é que é a evolução dos modelos? Essa figura aqui, ela mostra um pouquinho disso. Essa aqui é a primeira previsão operacional de tempo feita para a América do Norte, só para o Hemisfério Norte, na verdade. Foi feita em 1955. Veja que a do Richardson foi lá entre 1910 e 1920. 1955, primeira previsão operacional. A partir de lá, então, o que mostra essa figura é o seguinte. Essa linha aqui mostra o que seria considerado uma previsão perfeita. O que é perfeito é aquilo lá, tá? Perfeito em termos do que é possível fazer. Para uma previsão de 36 horas. Então, o que a gente observa... E isso daqui, essa linha representa uma previsão inútil. Aquela que não serve para nada. Ao longo dos anos, né? Então, o que começa em 1950, 55 é esse ponto, até 2000 e pouco aqui na frente. O que a gente observa é que cada vez mais os modelos estão caminhando para o que pode ser considerado uma previsão perfeita. Já atingimos a perfeição em termos de previsão. Aquilo lá, tá? Perfeito. A mesma coisa, isso aqui era para 36 horas. Para 72 horas, demorou um pouco mais para chegar no mesmo estágio. E à medida que você vai fazendo um período mais longo de previsão, isso vai aumentando ainda mais. Por que que isso aconteceu? Por que que houve essa melhora? O teste mostrou de uma outra maneira isso. Eu tenho uma que ele mostrou de manhã também. Mas o fato é que, se você olhar lá os relatórios do IPCC, por exemplo, esse primeiro aqui era 500 quilômetros de espaçamento de grade. Foi melhorando. 96 passou para 250, em 2001 para 180, até chegar aqui no último relatório, 87,5 quilômetros. Resolução global dos modelos do IPCC. O que foi acontecendo? A superfície, que antes era uma coisa tosca aqui, foi melhorando, né? A representação da superfície foi melhorando cada vez mais. Não só isso. O aumento da resolução também foi acompanhado de uma melhoria nas condições iniciais. Eu melhorei a informação dos dados de entrada do modelo. Isso, a gente viu lá no comecinho, que é uma coisa importante. Como que a gente conseguiu essa melhoria? Essa figura do teste mostrou de manhã. Não basta só eu melhorar a resolução, aumentar a resolução do modelo. Eu preciso melhorar a explicação dos fenômenos. Então, essa evolução dos modelos foi acompanhada desse aumento na explicação. Então, em termos de qualidade, daquilo que você já conhecia lá nos primeiros modelos, também dos aspectos que são considerados dentro do modelo. Então, por exemplo, aerossóis só foram considerados lá no segundo relatório do IPCC. Até então não era considerado. Olha só, falta o que isso faz. A aerossol entra no balanço radiativo, vai mudar toda a configuração do balanço de radiação. Ciclo do carbono, vegetação dinâmica. O que é vegetação dinâmica? É você considerar o fato de que, principalmente em regiões temperadas, a vegetação perde folha em um período do ano. Sena essência de folhas, você tem lá na América do Norte, por exemplo, aquele período que é bonito nos primeiros dias, depois vira um nojo, que é aquela queda das folhas. Quando você vê, bonito, aquelas folhas caindo, amarela, aquela coisa linda. Depois o chão vira uma... Mas é bonito. Aí vem a neve e piora tudo. Mas enfim. Ah, isso já estava aqui, no Land Surface. Isso já estava desde o começo. Aí vai entrar, em algum momento aqui, entrou o fato de você considerar os matamentos. Mas o módulo já existia. E assim por diante, química atmosférica, relação com ozônio, reações na atmosfera, gelo continental. Então isso foi melhorando dentro dos modelos, de tal forma que aumentou a resolução, mas também aumentou a explicação dos fenômenos. Isso é fundamental para qualquer modelo. Então é mais ou menos uma receitinha. O que a gente faz para melhorar a previsão numérica? Aumenta a resolução espacial. Ok. Só que só isso não é suficiente. Aumentar a resolução espacial implica em menores passos de tempo. Então eu já sei que eu vou ter que melhorar uma outra coisa. O que é? Parametrização. O que mais? O que eu preciso para fazer conta? O Richardson. Eu preciso do Richardson. Computador. Então eu preciso desenvolver computadores. Está certo? Melhorar a condição inicial, fundamental. E melhor tratamento dos processos físicos e químicos. Essa é a receitinha de bolo para o sucesso e modelagem numérica. Melhor tratamento que o exercício é o tratamento de formação? Não. Como você representa fisicamente aqueles fenômenos? Como é que você muda aquelas equações para que elas representem melhor o que você quer representar? Certo? As parametrizações, como ele falou lá atrás. Temos alguns problemas. Vamos lá. Vamos falar do aumento da resolução. O que é o aumento da resolução? Essa figura, muito conhecida da Luana lá atrás, é uma figura que mostra o campus da USP Leste, lá é a Ache. Aqui eu tenho Ayrton Senna, Dutra lá em cima, Helios Schmidt, aeroporto está para o lado de cá. Tem ali Zona Norte, Parque Novo Mundo, Zona Leste aqui desse lado. O que vocês observam nessa figura é uma grande heterogeneidade de ocupação e uso do solo. Tenho construções, uma alta densidade de construções, tenho armazéns, vegetação, corpos d'água, asfalto, tenho uma salada de coisas aí. Essa figura aqui, essa grade amarela, representa uma distância de 1 por 1 quilômetro. Tá? Real. Isso é 1 por 1 quilômetro. Lembra que eu falei lá no começo que os modelos, assim, na melhor das hipóteses, trabalham com 1 quilômetro de resolução? É isso que eles veem, 1 por 1 quilômetro. Na verdade, os modelos operacionais estão aí entre, dependendo do lugar, 5 quilômetros, outros modelos estão na ordem de 10, 20 quilômetros. Tá? Depende do centro. Mas é isso que o modelo enxerga, numa resolução que seria altíssima a resolução, 1 quilômetro. E olha só que interessante, aqui eu tenho água, vegetação, só que quando eu transformo isso na informação que vai para o modelo com 1 por 1 quilômetro, o que ele faz? Ele não consegue ver essa construção, essa rua, essa água. O que ele faz? Ele pega isso daí 1 por 1 quilômetro, é o que eu consigo entender, não consigo ver nada com mais detalhe do que 1 quilômetro. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui, esse grande detalhe, vira isso aqui, ó. 1 por 1 quilômetro. Altíssima resolução. Sensacional. Lá onde eu tinha um pouquinho de vegetação, eu tenho vegetação. E a estrada, esquece a estrada. Água, tinha um laguinho lá, né, então isso aqui virou água, aqui eu tinha armazém, ali eu tinha cidade, enfim. É isso que o modelo, que o 1 quilômetro entende. A superfície para ele é isso aí, 1 quilômetro. Imagina agora que você não consegue rodar com 1 quilômetro, porque você no máximo conseguiu um computador lá, meia boca, e não dá para rodar com 1 quilômetro. Então, eu consigo rodar com 4 quilômetros. Ó, 4 quilômetros, é joia. 1, 2, 3, 4 quilômetro, 1, 2, 3, 4 quilômetros. 4 por 4, o que era, então, vegetação, água lá, virou mato. Virou mato, quer dizer, cadê a cidade? Foi embora. Por quê? Ele fez a continha, pegou lá a predominância dentro desses 4 por 4 e viu o que tinha de mais abundante. E o que tem de mais abundante aqui, na verdade dá um empate, mas como eu cortei lá em cima pela metade, eu levei isso em conta e ficou verde. O verde está predominando aí. Virou isso, certo? Predominância. 4 por 4 quilômetros, o que, do ponto de vista de modelagem, é muito bom. Na verdade, o que a gente faz não é nem trabalhar com 4, é trabalhar com 16. E aí você pega uma área com São Paulo, por exemplo, região metropolitana de São Paulo, é isso aqui, um modelo de 16 por 16 quilômetros. Olha o litoral, como ficou bonito. A linha de costa, olha como que fica no modelo. Está certo? É. Exatamente. Certo? Então, é isso que o modelo faz. Quando a gente olha isso, né, numa resolução mais compatível com a capacidade que a gente tem de tratar as equações, é aquilo ali que a gente vê. E essa informação, ela é alimentada pelas equações que se produzem? Não. Aí o que o modelo vai fazer? Você tem lá um land surface, que é o modelo de superfície do modelo, o módulo de superfície do modelo, que vai chegar lá e vai fazer uma varredura em todos esses pontos de grade, vai chegar aqui e vai falar, hum, cidade, o que eu faço? Aí ele joga para a parametrização de cidade. Vem para esse ponto aqui, vegetação, joga para a parametrização de vegetação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer cálculo de fluxos de calor latente, calor sensível, rugosidade, albedo, tudo isso ele vai calcular e vai informar para o modelo atmosférico. Tem um módulo. Isso. Ele tem as equações, ele vai tratar com base no tipo de superfície. Então, por exemplo, qual a diferença entre eu ter um solo nu e uma vegetação? A diferença vai ser que na superfície eu tenho, onde eu tenho vegetação, eu tenho um sistema radicular que vai buscar água lá no solo, em camadas profundas. Eu tenho vegetação, então a radiação não chega totalmente no solo. Por outro lado, desse lado aqui tem pouca água, porque está esse solo exposto, então já evaporou toda a água. Então, esse pixel vai aquecer muito mais do que esse aqui. por conta do efeito da água, por exemplo. Mas você tem que alimentar isso. Então, o dado para isso tem que dispor. Sim. E aí, essa é a questão que esse dado existe ou não existe? Isso. Eu vou mostrar mais para frente. Tem, esse dado existe. Esse dado existe. Vou chegar lá. Então, quer dizer, para onde que a gente tem que ir? Eu tenho que sair lá dessa situação aqui e tentar buscar chegar nessa situação aqui e sonhar com um dia essa situação aqui. É isso que a gente tem que... Esse é o nosso caminho. Esse é o futuro. Quem sabe um dia eu vou conseguir representar esse prédio. Aqui é o Batombooste lá. Titanic. É, os dois afundaram, então está bom. Os dois afundaram, então está bom. Vamos falar, então, agora de algumas... Deu para entender, assim, o que é um modelo, mais ou menos, e quais são as limitações do modelo, né? Algumas aplicações, então. Vou falar, então, o primeiro problema que a gente vai tratar aqui é da questão da estrutura urbana e o problema que a gente conhece como ilhas de calor, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar uma cidade como São Paulo, e imagina só, né? Lá naquela figura que eu mostrei, a cidade tinha quatro pixels lá. Eu tenho um quadradinho vermelho. O que é um quadradinho vermelho? Ele vai fazer um cálculo. Ele vai dizer para mim, ó, o fluxo de calor sensível naquele quadradinho vermelho é tantos watts por metro quadrado. Acabou. Mas, dentro daquele quadradinho vermelho, eu tenho isso aqui, ó. Vale do Angabaú, para quem conhece aqui em São Paulo. Tá aqui. Zona Leste, uma região de armazéns lá na Zona Leste. Parque do Ibirapuera, vegetação do lado, aqui eu tenho construções. Paraisópolis. Que é um outro tipo de... Tá tudo isso aqui, tá lá dentro daquele quadradinho vermelho. Então, dependendo da resolução, eu não consigo ver diferença entre essas coisas, tá? Então, a gente tem que vir no sentido de, cada vez mais, tentar explicar. Por quê? Porque a radiação solar, quando encontra essas superfícies, ela vai interagir com essas construções. Por exemplo, você vai ter raios solares atingindo uma determinada face aqui da construção, sendo refletida, né? Fazendo aqui múltiplas reflexões, de tal forma que aqui eu tenho um reservatório de energia. A energia entra e fica aprisionada ali dentro. Parte dessa energia vai ser absorvida pelas superfícies, né? Mas parte vai ser reemitida, eventualmente ela vai de volta para o espaço. Tenho fontes antropogênicas ou antrópicas, carros, pessoas. Uma fonte grande de calor, né? Principalmente numa região metropolitana como a nossa, de São Paulo, tem 21 milhões de pessoas. Cada vez que você vai lá naquela feijoada, né? Feijoada, você sente aquele calor suando, né? Isso é calor que está sendo emanado para a atmosfera, certo? Fora os gases. É, e fora os gases que estão, né? Que vêm para cá, né? Que vêm para cá. Mas a gente emana calor, né? É até bom, não é? Quando você chega pertinho da pessoa, assim, né? Dormir de conchinha e tal. Calor, né? Que troca entre os corpos. Muito interessante. Mas o fato é que isso é uma fonte de calor para a atmosfera também. Tenho aqui pizzaria, que a gente gosta muito, né? Mas é calor que está sendo queimado, madeira queimando, caldeiras, motor de veículos, 8 milhões de veículos, tá? Temperatura no motor chega a 300 Kelvin, 300 Celsius. Então, quem já teve a oportunidade de pegar um congestionamento, hoje em dia está mais raro. Mas era mais comum na Marginal, né? Sexta-feira na Marginal, indo para a praia, né? Na Imigrantes. Quando o carro não tinha ar-condicionado, porque agora piorou, inclusive. Porque o fato do carro ter ar-condicionado é um agravante. Lembra da máquina térmica. Quer dizer, para resfriar um grau lá dentro, eu estou aquecendo 4 lá fora. Certo? Então, está piorando. Então, eu tenho essas fontes de calor dentro da cidade. Bom, como é que a gente representa isso no modelo? Eu tenho lá um grid de 1 por 1 quilômetro, ou 4 por 4 quilômetros, ou 16 quilômetros. Não consigo enxergar a construção, certo? Cada prédio. Como é que a gente faz? Você trata dentro daquele grid, estatisticamente, tenta representar a seguinte situação. Você imagina que lá dentro eu tenho um cânion infinito, que recebe radiação solar em determinados ângulos. Isso varia ao longo do dia. Essa radiação vai ser absorvida, refletida. Enfim, eu tenho vários processos, mas eu considero aquilo ali dentro como sendo um cânion. Onde, para que lado está apontado o prédio? Não interessa. Ele está lá dentro, recebendo radiação. É a maneira que a gente tem de tratar. Eu não consigo representar se ele está virado para cá ou para lá, dentro de um grid de 1 por 1 quilômetro. É uma representação estatística. Então, é como se eu tivesse um único prédio lá dentro daquele grid, recebendo a radiação ao longo do dia. Amazenando dentro desse compartimento aqui. E um dos fatores importantes para a gente definir dentro do modelo quanto chega de radiação em um determinado ponto, é o que a gente chama de fator de visão do céu. Então, você imagina o seguinte. Como é que a gente representa a estrutura urbana dentro de um modelo? Aqui, eu tenho um exemplo. Imagina que você tem um observador no centro lá da rua, no meio da Avenida Paulista, olhando para o céu. O quanto ele vê do céu em um determinado ponto da Avenida Paulista? Esse é o fator de visão do céu. Então, o que vai determinar esse fator de céu? A altura do prédio e a largura da rua. É o que vai determinar. Então, vocês vejam aqui que quanto menor a altura do prédio, mais eu consigo ver do céu. Por outro lado, quanto mais distante for uma parede da outra, mais eu consigo ver do céu e assim por diante. Como é que a gente mede isso na prática? Tem uma maneira de você fazer isso na prática. Vou explicar isso aqui. Mas, o que a gente faz é pegar, por exemplo, uma câmera dessa, uma lente grande angular, olho de peixe, vai lá no meio da Avenida Paulista e tira uma foto. Tira uma foto do céu. Na Avenida Paulista é fácil. Em outras avenidas não é tão fácil. Porque quando você consegue colocar a câmera, você tem que sair correndo porque vem um carro. Não é piada, é verdade. Se ninguém resolver levar a câmera, detalhe. Mas isso aqui é um exemplo. A gente tem essas fotos tiradas em vários pontos aqui dentro da região metropolitana de São Paulo. Para quem conhece aqui a Avenida Nossa Senhora Assunção, aqui perto. E essas três aqui são a Avenida Paulista. Veja que para a Avenida Paulista, em diferentes pontos, você tem diferentes valores desse fator de visão no céu. Porque mesmo em uma Avenida como a Paulista, você tem diferenças. Então, o que a gente faz é determinar isso para vários pontos. Foi um trabalho de um aluno de doutorado, o Marcos Vinícius Moraes. E ele fez essas fotos em todos esses pontos aqui. Para determinar a estrutura urbana. Sobreviveu. Mas ele conseguiu acabar o desenho. Isso aqui, em cada ponto, vai representar o quanto um observador no centro do quênio consegue ver do céu. Ou seja, quanto ele recebe de radiação. Quanto menor for esse fator, menos radiação ele recebe. Certo? Sol. Raios solares. É, diretamente. Só que, olha o seguinte, olha só que legal. Para que lado está o sol nessa foto aqui? Consegue ver, não? Está para cá, olha. O sol está do lado de cá. Está iluminando essa face. Esses raios que estão atingindo essa face, são refletidos e vão atingir a pessoa aqui. Tanto é que isso aqui não está totalmente escuro. Tem uma certa claridade. É a radiação que é refletida. Naquele lado do prédio, naquele horário. Porque ao longo do dia, isso vai mudar. Vai chegar a tarde. Quer ver? Vai chegar a tarde. Então, agora eu estou iluminando essa face. O sol vai caminhar aqui. A tarde, ele vai iluminar essa face. Certo? Então, isso é levado em conta dentro do moderno. E é o que acontece. Oi? Oi? Sim. A foto, ela pode ser feita em qualquer período do dia, desde que eu consiga ver o sol. Porque uma vez que eu entro com esse valor, esse valor nunca muda, ele é constante. Só que aí eu tenho as equações que vão fazer o caminho do sol no céu. E elas são detalhadas. Essa é uma parametrização bem detalhada. Varia em função... De quanto chega de radiação. Varia em função da época do ano, da hora do dia e da latitude. Tá? E a distância? A distância você fixa. Então, com aquela... Porque isso é um parâmetro que eu posso determinar desse jeito aqui. Então, por exemplo, tem duas maneiras de eu determinar o fator de visão do céu. E o que eu preciso saber é o fator de visão do céu. Na verdade, a altura do prédio não me interessa se eu já souber o fator de visão do céu. Então, como é que eu calculo esse fator? Através dessa relação H e L. Então, se eu sei que a altura do prédio é 60 metros e a distância de uma rua é de 40, 60 metros, eu fixo um valor médio e ele vai calcular esse valor. Ou eu entro direto com o valor. Só direto. Não entra difusa. Mas o modelo vai considerar que aquela superfície está recebendo a radiação em um determinado ângulo e vai fazer a difusa. Sim, sim. Tudo isso você fixa dentro do código. E aí a gente aplicou, então, esse no nosso problema, que é a ilha de calor aqui da região metropolitana de São Paulo. E o que a gente observa aqui é o seguinte. Então, a gente tem aqui, mais ou menos em cinza, a área urbanizada da região metropolitana de São Paulo. E o que essa figura está mostrando é a diferença de temperatura entre o centro urbano e as vizinhanças. Então, a gente tem uma diferença aqui de 4 graus, mais ou menos, na temperatura da área urbana para as vizinhanças. Cidades menores também desenvolvem ilhas de calor. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz para Campinas. E a região ali de Campinas. Então, você tem Campinas, Americana, Paulínia, Limeira. São cidades menores, mas que também apresentam esse efeito de ilha de calor. Agora, uma coisa que a gente observa é a intensidade dessa ilha de calor depende do tamanho da cidade. Quanto menor a cidade, menor vai ser o efeito e vice-versa. Então, lá para a região metropolitana, o que a gente viu foi alguma coisa da ordem de 3,5, 4 graus. Aqui para Campinas, 2,5 graus. Detalhe importante. Qual é o horário que a gente identifica a maior intensidade dessa diferença? Meio da tarde. Hã? Meio da tarde. Concorda? À noite. Ih, ó, já vai dar briga aqui. À noite ou meio da tarde? De manhã. Pronto, ó. A maior intensidade da ilha de calor acontece de madrugada, tá? Por quê? Pelo seguinte, durante o dia, tanto a área urbana como a área vegetada recebem energia da principal fonte, que é mil watts por metro quadrado, sol. Tá? Os dois estão recebendo essa mesma quantidade de energia durante o dia. A contribuição da cidade é alguma coisa entre 20 e 100 watts por metro quadrado. É 10% da radiação solar. Então, durante o dia, como o sol está ativo, essa diferença quase não é percebida. Para vocês terem uma ideia, esse é o resultado, por exemplo, para um período da tarde, 15Z. Dá mais ou menos meio dia, por aí. Um pouco depois. E aqui eu tenho para as 6 horas da manhã. Então, aqui, ó, nas 6 horas da manhã, eu tenho 2,5 graus aqui, ó. Olha como é bem mais... Aqui é 0,7, ó, a escala. Tá? E aquela figura que eu mostrei para São Paulo foi às 3 da manhã. Então, isso é o que vai acontecer. Por que que ela acontece durante a noite? Ao contrário do que acontece durante o dia, durante a noite, na cidade, eu continuo tendo as fontes. E continuo emitindo a radiação que eu absorvi durante o dia. Né? Faça a experiência. Num dia... Num inverno isso é legal fazer. Pega um inverno, um dia de sol, mas aquele dia que fica bem frio, e chega perto de uma parede. Você vai sentir o calor da parede do seu lado. A gente faz aqui no IAG, eu faço sempre um... sugiro sempre um experimento. Bem do lado dessa parede aqui, é o estacionamento. Tá? Aqui fora. E tem um lugarzinho que dá para estacionar o carro ali. No período de inverno, se você estacionar o carro aqui, naquele lugar, você vai ver que... E o carro fica o dia inteiro, até a noite, se ficar trabalhando até tarde, que é o que a gente recomenda. Se ficar até tarde trabalhando, você vai ver que quando você chegar lá no carro, o lado do carro que está virado para a parede, está sequinho. E o teto, e o outro lado, tem orvalho depositado. Por que que isso acontece? É, radiação que está sendo emanada da parede, e a gente está falando de um intervalo muito tênue ali, entre saturação e não saturação. Certo? Então, tem uma diferença de temperatura, porque você vai ser de madrugada que dá essa diferença? A diferença de temperatura é maior durante a madrugada. É maior. Maior. Tem diferença durante o dia, só que a mais intensa... É, exatamente. Aí só fica, à noite só fica o efeito da cidade. Qual é o efeito? Você sai daqui do trabalho, mas você vai para casa fazer calor lá, né? Não é? Não é verdade? Não, às vezes não, sempre. Porque, veja, você vai chegar lá, você vai ligar o fogão, você vai ligar o chuveiro. De vez em quando, conchinha. Não é? Calor sendo produzido. Todo dia, conchinha, não dá, né? Mas calor sendo produzido lá, você transfere, na verdade, aquela fonte de calor da cidade para a sua residência, mas ela continua sendo produzida. Você continua tendo veículo circulando, a caldeira da indústria não desliga, ela fica ligada o dia inteiro, 24 horas por dia, ônibus circula, menos, mas circula, você tem carro circulando, você tem fontes de calor à noite. E lá na área rural não tem mais nada. Certo? Vou falar isso já. Bom, qual é o problema, então, né? O que que esse calor ocasiona? A gente tem aqui, na hora de 4 graus, o fato que o ar quente faz o quê? Quando a gente liga lá a chaleira, né, com água, a gente vê bem isso, que é um processo chamado convecção. Põe água para ferver, você vê a água subindo. E a água que sobe na atmosfera, na forma de vapor, vai chegar lá em cima e vai virar uma nuvem. Se eu tiver muita água, muito calor, eu vou conseguir formar grandes nuvens, nuvens vigorosas, os tais cumulonimbus, que evoluem para uma nuvem ainda pior do que o cumulonimbus, que é a supercélula. Como essa da figura aqui, né? E aí, chuva. Tenho chuva intensa, tenho ventos muito fortes na superfície. A gente sabia, quando era criança, sabia exatamente quando ia chover. Geralmente, eu levava uma chinelada no dia da chuva. Por quê? Minha mãe falava, corre lá, recolher a roupa, que vai chover. Como que ela sabia que ia chover? Primeiro, aquele bafão. Mas o mais próximo da chuva era um vento forte. Um vento muito forte e frio. É o que a gente chama de frente de rajada. É isso aqui, ó. Começa a chover lá na nuvem. Quando começa a chover, o ar que veio lá de 16 quilômetros de altura começa a descer e vai se propagando na superfície. Então, o vento chega primeiro do que a chuva. Esse é o sinal que vem vindo uma tempestade, né? Então, quando você sentir... Olha só que legal. Olha só que legal. Quando você perceber que vem... Agora, estamos na época disso acontecer, porque quase toda tarde acontece isso aqui em São Paulo. Olha só que emoção. Você vai se emocionar nesse dia. Você vai ver. Tá aquele calor. No final da tarde, aí você vê o tempo fechando. Aí você já começa a se preparar, né? Sabe que no final da tarde vai chover forte. E aí você sente aquele ar mais geladinho. Quando você sentir aquele ar gelado mais forte, pensa no seguinte. Estou respirando um ar que veio de uma altura de 16 quilômetros lá daquela nuvem. Uau! Nunca mais o vento, não é? Nunca mais. Nunca mais. 16 quilômetros, né? Uma nuvem dessa chega, tá? Esse é um exemplo. Olha só que bonito, né? Isso aqui é uma foto tirada pelo Kleber da Zona Norte olhando para a Zona Leste de São Paulo no final da tarde. Tá? Uma supercélula. Então o ar subiu aqui. A gente vê aqui uma camada bem poluída, né? Tá amarelo aqui, ó. E forma uma nuvenzinha dessa. Que linda. Para o meteorologista é o... Né? The best. Quando ela forma assim, ela tá puxando esse ar que a gente vai se formar. É. Não, aí ela tá puxando o ar para se formar, mas ao mesmo tempo que tá chovendo, ela tá mandando... Então tem um ar que tá subindo e tem um ar que tá descendo. Esse ar frio que a gente sente é o ar que veio de lá de dentro da nuvem. Bom, e aí a gente observa o seguinte. Esse foi um trabalho que nós fizemos mostrando a evolução da mancha urbana de São Paulo desde muito tempo atrás, 1881. Que é no centro, aqui, bem azulzinho e escuro. E evoluindo isso aí no tempo. Não sei exatamente quais são os anos e não dá para enxergar ali porque tá deformada a figura. Mas acho que é 1881 eu primeiro, depois 1914, 1932, 1952, 1975, 95, 2002 e 2007. Se não me fala a memória, se eu vou errar eu vou errar por um ano, vai. No máximo, mas é mais ou menos essa sequência. O que a gente observa é o seguinte, como foi crescendo a mancha urbana de São Paulo, tá? Peguei essa manchinha aqui e calculei qual era a área. Plotei essa figura aqui, ó. E junto com essa figura eu coloquei a população. E uma coisa que a gente já esperava. Quer dizer, a população aumenta, a cidade aumenta. E aumenta porque a população aumentou. Agora, uma coisa que a gente não esperava é o que tá acontecendo aqui no finalzinho. Veja que aqui nos últimos anos, a área tá crescendo menos do que a população. O que que é isso? Isso. Concentração maior. Verticalização. Esse é o processo. Então, você não cresce mais em área, mas aumenta vertical, aumenta a população, porque você tá substituindo construções de pequeno porte por construções de grande desenvolvimento vertical, onde tinha uma casa, você põe lá 50 famílias. Né? Aqui eu distribuo coraçõezinhos e caveiras. Quando o aluno acerta, eu dou um coração. Quando erra, eu põe uma caveira. Então, existe essa relação. Mas o fato é o seguinte. O que a gente mostrou é que, acompanhando esse crescimento aqui, a intensidade da chuva tem aumentado também, associada, em partes, a esse crescimento urbano, tá? E isso é uma preocupação. Por quê? Se a cidade, aumentando, causa esses eventos intensos, e cada vez que eu tenho um evento intenso desse, o resultado, apesar de bonito, lá quando você vê aquela nuvem, é uma coisa linda, né? Mas o fato é que, no chão, aqui, a gente sofre as consequências daquela nuvem bonita. São os alagamentos, né? Vários alagamentos. Esse daqui é aquele caso épico do Vale do Agabaú, do túnel do Agabaú, com um monte de carro boiando lá dentro. Marginais, né? Não tem acontecido mais, mas era bastante comum. Enfim, são transtornos, né? Por que que isso acontece? Por que que acontece no final da tarde? Por que que acontece praticamente todo dia? Pelo seguinte, nossa região está próxima do oceano, né? 60 quilômetros do litoral. O oceano aquece de maneira diferenciada do continente. O continente aquece muito mais. Capacidade térmica do oceano é quatro vezes maior do que a do continente. Significa o seguinte, para você elevar a temperatura do oceano em um grau, você precisa quatro vezes mais energia do que para elevar a temperatura do continente em um grau. Então imagina aqui, se o oceano aumentou em um grau a sua temperatura, no continente aumentou quatro. Eu criei, então, um lugar muito quente, que é o continente, e um lugar muito frio, que é o oceano. Muito frio não, mas bem mais frio, né? Do que... Gera um gradiente de temperatura. Um gradiente de temperatura gera um gradiente de pressão, muda a pressão. E gradiente de pressão gera movimento. O que é que a natureza faz para acabar com essa diferença? Manda o ar do oceano para o continente. Isso chama brisa marítima. A gente conhece, quem vai para a praia, né? Você vê, o vendedor de pipa conhece esse fenômeno muito bem. Você pode ver, ele anda lá com 20 pipas na linha lá e está sossegado. Ele sabe que ele não vai derrubar aquelas pipas. E está sempre para o lado seco, nunca está para o lado da água. Vocês já repararam isso? Vamos reparar. Tem várias coisas para reparar, né? Depois dessa apresentação. Mas é isso, o cara fica andando lá, por quê? Brisa marítima, o ar está sempre do oceano para o continente. Então ele vai sossegadão, ele não vai se preocupar que a pipa não vai cair na água. Ele vai ser menor ou maior? Do mais, ele vai dar pressão. O ar sempre vai dar pressão mais baixa para a pressão mais alta. Não, contrário. A força é contra gradiente de pressão. Então, onde está a menor pressão? Está no continente, porque é onde está mais quente. Então a menor pressão está no continente, a maior está no oceano. A força aponta do oceano para o continente, que é brisa marítima. Esse ar, apesar de ter a barreira, que a gente chama de barreira, que é a Serra do Mar, na verdade, chega aqui em São Paulo. Vai chegar aqui em São Paulo por falta das três, quatro horas da tarde. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Mas o que acontece? Esse ar veio do mar. O ar que vem do mar carrega umidade. E aqui na cidade eu tenho calor, ilha de calor, quente. Então, o que falta para formar uma nuvem? Eu tenho calor da cidade, só falta água. A água vem com a brisa. Então, cada vez que a brisa entra, e é o que a gente tem aqui nessa figura. Essa figura aqui mostra o ar em azul, porque ar frio é azul, né? E ar quente é vermelho. A gente vê isso, não é verdade? Não, não é verdade. Mas aqui a gente está representando o ar frio por azul. Então ele está aqui, vindo do mar. Aqui está o oceano, o azulzinho aqui. E aqui em vermelho está a cidade, São Paulo. O ar vem do mar e encontra o ar quente aqui da cidade. Quando essas duas massas se encontram, elas intensificam o ar que vai para cima. Forma correntes, essas setinhas estão mostrando isso. Forma correntes muito intensas aqui, o que facilita o movimento de ar de baixo para cima. Então essa nuvem vai ser uma nuvem muito mais vigorosa, mais intensa. Basicamente esse é o processo. A gente fez uma simulação, por exemplo, de algum caso de interação entre brisa e ilha de calor. Eu vou passar isso rápido, porque já são 3,5. Eu não cheguei nem na metade da apresentação. Mas aqui a gente tentou mostrar então quais são as causas daquela chuva. Peguei aquele evento, simulei aquele evento e tentei explicar o que causa aquela precipitação. A cidade ou a brisa? Porque a gente sabe que as duas coisas são combinadas. Mas quem que está respondendo por essa chuva? E aí apliquei um método chamado de análise de fatores. E fiz aqui então uma simulação para mostrar aqui qual que era o efeito urbano. E na outra aqui eu tenho o efeito da temperatura da superfície do mar. Por que temperatura da superfície do mar? Se a temperatura da superfície do mar é mais alta, o gradiente é menor. Certo? É o que vai determinar o gradiente que vai conduzir essa brisa marítima. É a diferença de temperatura entre mar e terra. Certo? Então se eu mexer na temperatura da superfície do mar, o que eu fiz foi mexer na temperatura elevando a temperatura em 2 graus. Água mais quente. Água mais quente significa menos diferença de temperatura entre continente e o oceano. Porém, água quente evapora mais. Então mais úmido. Mais ou menos. Tá? Então é mais úmido, menos gradiente. Então vento mais fraco, mas mais umidade. Quando a gente olha para a contribuição nesse caso, o que acontece é... Bom, a cidade, como eu esperava, tem uma contribuição positiva para a chuva, que está mostrada aqui nesse núcleo. E a temperatura da superfície do mar também tem uma contribuição positiva. Claro, é umidade. As duas. Fala. Ahá. Essa é uma história longa. Como que eu faço isso? Faço o seguinte. Eu tenho um arquivo de temperatura da superfície do mar, que é uma base de entrada do modelo. Então eu fui lá, peguei o arquivo de TSM e fiz TSM mais 2. E alimentei o modelo com TSM mais 2. Modelo serve para isso. Eu posso brincar de prefeito. E às vezes até de Deus. Então, do lado de cá, né, minha tentativa de representar um efeito global de aquecimento aqui da temperatura da superfície do mar. E do outro lado, o que eu faço é ir lá no arquivo do solo e dizer para ele, ó, aqui onde tem cidade, sai cidade e vou botar vegetação. Eu posso fazer isso no modelo. E aí eu faço essas duas simulações. São quatro simulações, na verdade. Faço uma combinação, lá tem um conjunto de sistemas de equação que a gente resolve. Tem alguma relação com esse padrão de extensão que dá uma barreira fria? Sim, sim, tem. Aliás, foi um outro teste que eu fiz nesse conjunto, não trouxe para mostrar, mas tem, eu falo depois. Então, os dois têm efeito positivo. A outra brincadeira que eu fiz foi a seguinte. Eu não vou aumentar a temperatura da superfície do mar, mas eu vou diminuir em 2 graus a temperatura da superfície do mar. E aí eu olho para o efeito cidade e continua sendo positivo. Temperatura da superfície do mar também continua sendo positiva, só que está bem mais intenso aqui. O que aconteceu aí? Temperatura da superfície do mar mais baixa evapora menos. Por outro lado, o gradiente de temperatura é muito mais intenso, então o vento é mais forte. Então, quando eu encontrar aquele vento que foi da cidade com o vento da brisa, eles vão subir muito mais. Eu intensifico mecanicamente. A outra era termodinamicamente. Calma. Calma. Então o resultado é esse aqui. Olha só. Quando eu olho para a interação dos fatores, olha que coisa interessante. Veja que nas duas simulações anteriores, tanto cidade como mar positivos. Certo? Lembra? Olha lá, vou voltar. Positivo, 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 positivo. Quando eu olho para os fatores juntos, positivo, negativo. O que isso significa? Significa o seguinte. Quando eu junto, quando eu elevo a temperatura da superfície do mar e combino o efeito do mar com o da cidade, o efeito é de produzir menos chuva. Menos chuva. Por quê? Porque o vento... Não. O vento é menos intenso, isso é um fator. Mas o mais importante, a brisa é mais úmida. Qual é o efeito da umidade na temperatura? Diminuir a temperatura. Águas, cidades litorâneas têm uma amplitude térmica muito menor do que continentais. A água é um moderador de temperatura. Então o primeiro efeito é diminuir a temperatura da cidade. Então eu desintensifico aquela corrente forte. E ela já não era intensa porque o vento já era mais fraco. Então sobe menos. Por outro lado, uma brisa, apesar de ser mais seca, ela leva uma certa quantidade de umidade, só que ela intensifica a corrente ascendente. E isso para a tempestade é mais importante. Então o efeito não linear, ligando a interação entre essas duas circulações. Isso acontece em vários casos. Isso, aí é um efeito, no caso de Ubatuba, é mais um efeito orográfico, né? Por quê? Tem várias maneiras do ar subir. Um deles, se você olhar nas imagens de satélite ao longo da costa de São Paulo, você vai ver que sempre tem nebulosidade. Na serra, quando a gente é aqui no litoral, se você está subindo a serra, você pega nebulosidade. A gente passa por dentro das nuvens, né? Nuvem orográfica. Então ali você forma a nuvem porque o ar sobe por forçamento mecânico. Ele é obrigado a subir porque está sendo forçado para cima. Então sobe, vai atingir um nível que condensa e forma a nuvem. É o caso de Ubatuba. Está numa região que favorece convergência e aí sobe bastante lá. Uba-chuva, né? Uba-chuva. Preocupação. Isso aqui é um resultado de um grupo, um NEPO, grupo Núcleo de Estudos de População, lá da Unicamp. Quem fez isso foi a André Yang, junto com o Marengo, né? E elas fizeram o seguinte. Qual é a expectativa de urbanização para o ano de 2030? Esse é o resultado da André Yang. Veja que eu tinha aqui essa parte urbanizada e a previsão dela é que tudo isso aqui praticamente vai ser urbanizado. Essa é uma grande preocupação porque eu mostrei para vocês que existe uma relação, né? Uma relação lá de urbanização e aumento de eventos extremos. Então essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Lógico que isso aqui depende muito e aí entra uma coisa que é o tal do plano diretor, né? O que o plano diretor para São Paulo modificou desse resultado aqui? Se o plano diretor for obedecido, não vai acontecer isso. O que vai acontecer? Isso. Certo? Substituição de casas por edifícios. Eu tenho um aluno de doutorado que está terminando a tese agora, entrega esse mês, André, bem-vindo, e estudando exatamente essa situação. Qual é a diferença entre aumentar e subir? Depois eu anuncio a defesa, mas eu não posso contar, senão eu estrago a surpresa, né? Coisa, ela me mata. O único é 10, mas eu faço uma pergunta. É. É. Exatamente. Bom. E aí, vou responder aquela sua pergunta. Qual a importância da vegetação, né? Então eu tive uma aluna de mestrada, a Mariana Gouveia, já faz algum tempo, ela fez um trabalho de comparação com os dados de temperatura das estações da CETESM com diferentes localidades. E ela fez essa análise, pegou aqui Ibirapuera, São Miguel, São Caetano e Ipac D. Pedro. E ela pegou os dados de umidade e temperatura da CETESM e calculou uma variável chamada de temperatura efetiva. E com isso ela define intervalos aqui, né? Extremamente quente, modernamente quente, agradável, quente, agradável, frio, frio. De conforto humano. Como é que as pessoas sentem aquele ambiente em termos de temperatura e umidade? E o que ela observou é que regiões, por exemplo, como São Caetano do Sul, que são muito mais urbanizadas, muita densidade muito grande de urbanização, e pouca vegetação, você tem com certa frequência situações de moderadamente quente e eventualmente extremamente quente. Isso do ponto de vista de conforto térmico é uma coisa bem complicada. é o que, quando a gente tem ondas de calor, é o que leva as pessoas para o hospital, está associado com problemas cardíacos, vasculares, né? Tem uma série de problemas relacionados aí. Bom, então ela fez essa observação. E aí o que a gente fez foi tentar, então, como é que a gente representa esse efeito dentro do modelo? Lembra que eu falei, né? Quando o modelo vê um pixel vermelho, ele fala, ó, isso é uma cidade, calcula tudo para uma cidade. Não, não tem vegetação. Então o que a gente fez foi, quando ele achar um pixel vermelho, faz um cálculo para a cidade, mas também considera uma certa fração de vegetação. Então, pondera os fluxos. Calcula como se fosse tudo urbano e como se fosse tudo vegetação. E como é que eu pondero? Eu preciso saber qual é a fração dentro de um pixel, de um quilômetro, qual é a fração vegetada. Para isso a gente usou esse produto chamado de índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI. É a diferença entre o infravermelho e o infravermelho próximo numa imagem de satélite. Isso tem que atualizar, tem que manter sempre atualizado. E tem várias dificuldades, porque uma imagem dessa a cada 16 dias, se tiver uma nuvem, ela está eliminada. Você tem as dificuldades aí. Mas enfim, esse é o método. O método é esse. Aí eu tenho as outras questões, é de com que frequência tem a imagem. Mas a questão aqui é a seguinte, o que a gente observa? Os valores mais próximos de azul significa não vegetação. Os valores mais próximos do laranja, 100% de vegetação. Veja que não tem no ar da laranja. Mas a gente consegue ver exatamente a mancha urbana aqui da região metropolitana de São Paulo. Veja que dá zero aqui nos corpos d'água, não tem vegetação. Tem uma confusãozinha aqui, deve ser aquelas coisas verdes, que você vê lá na Billings, alga, mas é isso, essa figura é isso. Então com essa informação eu consigo definir, olha, quantos por cento de vegetação eu tenho naquele pixel de 1 por 1 quilômetro. E aí a gente usou essa informação e calculou isso, fração vegetada. Qual é a fração vegetada dentro da região metropolitana de São Paulo? Essa é uma informação, introduziu isso dentro do modelo, de tal forma que cada vez que ele encontrasse um pixel e ele dissesse urbano, ele ia lá e olhava qual é a fração vegetada. Bom, se 30% é vegetada, 70% vai para o urbano, 30% vai para a vegetação. Esse foi o cálculo ponderado. E aí a brincadeira que a Mariana fez foi a seguinte, e se nós aumentássemos em 25% a vegetação, a fração vegetada? E dependente de quanto é o valor, ela mudou, aumentou 25% indiscriminadamente. E a diferença é essa aqui, olha. Uma diferença de temperatura de até 2,4 graus a menos quando você insere a vegetação. Então isso mostra uma maneira, se é possível, é uma discussão bem complicada, porque não é fácil inserir vegetação num ambiente que já foi construído de outra maneira. A gente tem ruas muito estreitas, as residências não deixaram nada para você manter alguma vegetação. Tem uma série, uma grande discussão. Mas o fato é, onde eu puder colocar uma árvore, isso vai reduzir a temperatura. Teto verde, parê de verde, né? Não significa que é você sair de 0 para 25, é pegar o que tem na fração e aumentar em 25%. Não, não, não é direto. Não é direto. Veja porque, inclusive aqui, o máximo foi 2,4, mas você tem lugares que foi 1. 1,4. Porque eu quis. De 1 por 1 quilômetro. Então vamos supor que a fação era vegetada, era 1, eu aumentei, virou 1,25. Um parque. Funciona. Funciona também. Quer um exemplo? Esse é prático e essa foi a nossa motivação, na verdade. Um dia que você tiver um tempinho, mais uma tarefa, várias tarefas aqui desse negócio. Vai na Avenida Paulista, aproveita, vai lá no MASP, aproveita um dia que tiver uma boa exposição do MASP. Sempre tem. Está tendo agora, olha só. Uma época dessa de calor é bom. Vai no MASP, assiste uma exposição. Quando você sair da exposição, você fica 15 minutos parado na frente do MASP, cozinhando. Quando você não aguentar mais, você atravessa a rua e entra no Parque Trianon. Cuidado para não ser assaltado. Mas entra no Parque Trianon e você vai ver a diferença que você vai sentir de temperatura entre uma coisa e outra. Então o parque, ele tem um impacto muito grande, local, mas tem um impacto. Então, se eu aumentar, seja lá qual for a forma de aumento de vegetação, eu vou reduzir a temperatura. Olha, a vegetação tem um outro fator. Isso aqui é um resultado recente do grupo do professor Prashan Kumar, lá da Universidade de Surin, na Inglaterra. O que ele fez foi o seguinte. Ele fez uma análise de como a vegetação melhora a qualidade do ar. E ele mostra diferentes disposições de vegetação. Aqui, por exemplo, se eu tiver árvores ao longo das ruas, se eu tiver esses muros lá, eles construíram entre a calçada e a via, eles construíram uma cerca verde. Tem vários lugares isso lá na Inglaterra. E ele mostra o seguinte. A melhor maneira de você melhorar a qualidade do ar é essa aqui. Vegetação. Por quê? Essa cerca verde absorve a poluição de tal forma que a pessoa que está passando aqui não respira o ar poluído que vem aqui da via. A árvore não tem um efeito muito bom porque ela, por baixo aqui, ela deixa passar uma certa quantidade de partículas. Então, na verdade, o ideal é você ter uma combinação dos dois. Mas é um exemplo também de aplicação que dá para a gente pensar em termos de modelar. O professor Pedro falou do desmatamento, mudança no uso do solo. Mudança no uso do solo é uma coisa muito importante. A gente tem um projeto que está em andamento, tem um aluno de doutorado trabalhando nisso. A Carol. Que vai tentar fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem a ocupação do solo atual. A gente sabe o que é o uso do solo hoje. É o que está aqui nessa figurinha. Então, vermelhinha aqui eu tenho área urbana. A figura está meio deformada porque para caber eu comprimir aqui. Mas isso aqui é a bacia do Rio Paraná. Então, eu tenho aqui cerrado, tenho floresta, tenho mata atlântica, tenho solo nu, tenho cultura, tenho um monte de coisa. Mas a gente sabe que isso nem sempre foi assim. Se eu voltar lá no passado, eu tenho o que a gente considera como vegetação original. O que a Carol vai fazer é uma reconstrução da vegetação. Meio que, como é que eu saí daqui e cheguei aqui? Ela está modelando isso. E qual é a ideia? Se ela conseguir fazer isso, sair daqui e chegar aqui, eu consigo sair daqui e chegar no futuro, em algum lugar no futuro. Essa é mais ou menos a ideia. Então, ela vai pegar, por exemplo, a gente sabe que cada mundo vai crescer. Então, a gente tem essa informação. E com isso, a gente vai fazer essa modelagem para tentar voltar aqui. É uma modelagem inversa, que a gente chama. E a gente sabe que o aumento dessas áreas está relacionado aqui também com alguma coisa, alguma relação com a população. Quando a gente fala em mudança no uso do solo, a gente tem vários problemas. Por exemplo, quando eu tiro uma árvore de um lugar, a árvore é um sistema, uma floresta, por exemplo, que tem um sistema radicular profundo. Ela vai buscar água lá embaixo. Então, muitas vezes, em regiões de cerrado, por exemplo, que são relativamente secas, dependendo da vegetação, ela consegue buscar água lá embaixo no aquífero, busca água lá embaixo no solo e consegue sobreviver. Quando eu substituo essa vegetação por cultura, por exemplo, eu mudo toda a estrutura. O sistema radicular de milho, por exemplo, é raso. Quando com cana, quando comparado com o sistema radicular de uma floresta. Então, essa água que antes vinha lá de baixo, aqui para cima, não vem mais. Quando eu substituo o solo, né? Quando eu substituo o tipo de ocupação do solo. Eu já tinha mostrado essa figura lá naquela outra reunião. Um dos grandes exemplos. E aí, como é que a gente faz para manter a atividade de agricultura? Eu não consigo mais retirar a água do solo, eu vou ter que retirar essa água por algum processo artificial. Irrigação, por exemplo. Irrigação é uma coisa muito bacana, sim, mas ela é terrível em termos de recursos hídricos. O impacto causado pela irrigação é muito grande. Aqui a gente tem um exemplo. Tem um colega, o Jorge, lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que fez uma viagem muito interessante ao Cazaquistão e Uzbequistão, na região do Mar de Aral. E ele foi lá de propósito, para conhecer isso. Bacana, tem lá, né? Você vê o Mar de Aral bonito ali e tal, aquela coisa legal, né? E essa região, ela foi nessa cidade, Moinac, na entrada da cidade tem esse símbolo aqui, inclusive com esse peixinho desenhado, né? Que dava muito a ideia do tipo de atividade que era desenvolvida naquela região. Tem vários quadros lá em Moinac, por exemplo, figuras aqui, fotos da cidade, mostrando toda a atividade relacionada com o Mar de Aral. Pesca era uma coisa muito intensa na região lá de Moinac. Tem essa foto lá, a gente não sabe se é sardinha, se é atum ou se é caviar, né? Há controvérsias. Há controvérsias, né? Mas o fato é que a atividade pesqueira lá era muito intensa. Isso antes do período União Soviética. Com a entrada, com o domínio da União Soviética pela região, foi tendo uma evolução do Mar de Aral aqui em 1957, 82, 2000, 2015. Isso é o que restou do Mar de Aral, né? A gente, olhando para essa figura, você não tem muito a ideia. Mas quando você mostra essa figura aqui, você tem a ideia do que é o uso da água por irrigação. Então, boa parte daquela água, do Mar de Aral, foi usada para irrigar, para a agricultura, está certo? Naquelas regiões. Isso aqui são navios que ficaram ali depositados onde era o Mar de Aral. Olha só, você não consegue mais enxergar o mar, sumiu. Difícil. Muito difícil. É só, cara. E aí você tem as várias fotos aí. E aí a gente traz isso para o nosso problema, para a nossa atualidade. Isso aqui foi o que aconteceu no sistema Cantareira entre 2003 e 2014. E que nós entramos na reserva técnica do sistema Cantareira. E uma coisa, boa parte da água do sistema, ela não é utilizada para consumo humano, tá? É utilizada em outras atividades. Irrigação, indústria, né? Várias atividades. Se eu não me engano, 5% é utilizado pela população. O resto é atividade, outro tipo de atividade. Mas o fato é que você tem esse mesmo, essa mesma demanda, inclusive que já foi vista em outros lugares, né? E o desmatamento do entorno, né? Uma atividade bastante séria que tem na região é a questão da substituição, por exemplo, por florestas de eucalipto. Que é uma vegetação que consome uma grande quantidade de água, né? É pouco eficiente no uso da água, tá? E aí, para tentar entender melhor, resolver essas questões, né? Tem o projeto que nós estamos desenvolvendo, que é esse temático, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, Passa a Variabilidade Climática. A ideia, então, é a gente pegar os dados, todos os dados que a gente tem. Isso aqui é um exemplo dos dados que a gente já tem em mãos da bacia do Paraná. E a macrometrópole está inserida dentro dessa bacia, né? E aí entra a sua outra pergunta. Onde é que está a informação do uso do solo? Está aqui, ó. A gente tem, né, as bases de dados, por exemplo, do SGS. Tem do Moldes, que é uma base mais recente. O SGS é United States Geological Survey. É aquele órgão lá dos Estados Unidos que faz esse tipo de levantamento. A topografia, o uso do solo. Então, essa imagem, ela foi feita com base em imagens de satélite, aquele sensor AVHRR, tá? Que tem um satélite, no Landsat, por exemplo. E aí, com isso, eles fazem um levantamento do que existe no solo. Então, essa é uma informação que a gente usa. Com essa informação, eu posso ir lá dentro do modelo, mexer no código, ir lá e pegar, por exemplo, Ah, encontrou um vermelhinho desse aqui? Substituir por floresta. E aí eu faço uma simulação. Mais ou menos isso. E essa é a ideia daquilo que a gente vai fazer dentro do temático. Como é que vai ser o futuro, o uso do solo no futuro? E com esse uso do solo, então, quais são as consequências para a atmosfera? Então, os cenários futuros que a gente vai usar. O Teste falou um pouco disso de manhã, né? Dos modelos aí, do CEMIP-5, são os cenários do IPCC. E aí existem vários aspectos do clima que estão relacionados, né? Que a gente tenta abordar de uma forma numérica, como modelos. Mas é um sistema bastante complexo, né? Já mostrei uma outra figura parecida até com essa. Mas eu tenho aqui os oceanos, tenho as atividades agrícolas, queimadas, veículos, navios, a constituição atmosférica, aviões, efeito da radiação. Tudo isso tem que ser representado dentro do modelo, né? De alguma maneira. Desde o trabalho, né? Que a gente tem para conseguir representar isso de maneira adequada. E ainda mais quando a gente fala lá do futuro, né? A gente não consegue nem saber o que vai acontecer domingo agora, né? Eu espero que a incerteza seja muito grande. Né? Eu espero que a incerteza seja muito grande. Porque se seguir a previsão aí, está feia a coisa. Mas, enfim, o fato é que todas essas atividades, elas alteram a construção atmosférica. Essa figura mostra, para os diversos meses do ano, como é a concentração do CO2 lá do início, aumentando, chegando aqui em 2016. Porque a gente vê que a gente chegou lá, estava numa situação de baixa concentração, o limite aqui era os 350, né? E a gente já passou dos 400, na verdade. A concentração global de CO2. Associado à concentração de CO2, sempre a gente vê aqueles gráficos, né? De temperatura. Então, como é que foi a temperatura global? O que levou ao aumento do outro, a gente tem que discutir. Mas o fato é que existe uma função. Aumento de temperatura, aumento de CO2, aumento de temperatura. E a gente sabe que o aumento de temperatura também pode levar a um aumento de CO2. Mas o fato é que, se a gente pegar aqui, está cada vez maior a temperatura, né? A diferença de temperatura global, tá? Com base aqui em 1850. Então, a gente está um grau e meio mais quente do que estava lá em 1850. Muito bem. Então, eu tenho esses fatores para levar em conta. E aí, vem os diversos acontecimentos, né? Então, a gente lembra, né? Das secas da Amazônia em 2010. Teve aquela de 2005, que já tinha sido forte. A de 2010 ainda foi mais intensa. Isso está aumentando, está ficando cada vez mais frequente, né? Esse tipo de coisa está ficando frequente. E uma das coisas que a gente observa quando a gente fala de mudança climática é justamente a questão de que eventos extremos estão se tornando cada vez mais intensos, não é? Isso aqui é uma figura que mostra, por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência de um período seco ao longo do ano em uma determinada localidade. Então, a gente tem aqui, né? A variação, isso varia de lugar para lugar. Então, se você pegar no dentro do estado de São Paulo, você vai ver essa diferença para vários lugares. Então, aqui o inverno, está mais ou menos aqui no centro, é onde eu tenho maior probabilidade de ocorrência de período seco. A verão está aqui, onde chove mais, né? Então, eu tenho menor probabilidade. Se você olhar para São Paulo, você vai ter um comportamento diferente. Para cada uma dessas regiões, eu tenho um comportamento relativamente diferente. Não é igual para todos os lugares. Cada região vai ter uma resposta relativamente diferente. Embora não exista um período efetivamente seco em São Paulo, o fato, uma observação, uma constatação que a gente tem, foi um trabalho de uma aluna, Aline, Tóquio, mostrando o seguinte. De tempos em tempos, essa variação na duração da estação chuvosa muda. Então, eu tenho períodos que a inclinação é mais acentuada e outros que ela é mais suave. Mas aí, aqui eu tenho, nos últimos anos, um aumento dessa inclinação. Mostrando o seguinte. A estação chuvosa tem ficado mais curta, mais curta, e a chuva, no total, não tem mudado muito. O que isso significa? Extremo. Extremo. Exatamente. Então, está aumentando a tendência, que é um resultado que, de certa forma, combina com aquele outro que eu mostrei do trabalho da Associação. Bom, existem relações, por exemplo, entre clima e saúde. Falamos aqui já da questão das ondas de calor, né? É um evento muito sério. É mais crítico ainda na Europa, em outras regiões, que tem casos elevados. Então, existe essa associação entre as ondas de calor, combinação ainda com efeitos urbanos, se intensifica o problema. Há vários outros problemas. Intensificação de eventos severos, de tempestades, em áreas de risco, deslizamentos, que tem acontecido com muita frequência. A gente tem vários exemplos. condições de habitação ruins, que, de certa forma, são regiões que estão vulneráveis. E aí você tem vários problemas. Saneamento é um dos grandes problemas. Vetores, doenças que tinham desaparecido, estão voltando. Então, um sistema bastante complexo, preocupante. E um dos fatores importantíssimos, que é a questão da demanda energética, né? A gente agora ficou, virou moda, né? A gente entrar nessa questão aqui das bandeiras, né? Constantemente a gente está aí na bandeira amarela, na bandeira vermelha. E aí começa, então, busca por fontes alternativas de energia. No Brasil, essas fontes alternativas são as termoelétricas. Em muitos outros lugares do mundo, elas já são utilizadas praticamente em totalidade. E quando você tem uma termoelétrica, você tem um outro problema. Poluição. Poluição atmosférica. Que é um problema também das grandes cidades, né? Um dos grandes problemas das grandes cidades. Então, você tem várias fontes. Fontes veiculares, industriais, né? Existem medidas de controle. Uma das mais eficientes, conhecidas, é o programa de controle de emissões veiculares, Proconve. Tem um parente dele para a motocicleta chamado de Promote. E o que o Proconve fez? Proconve foi uma medida muito eficiente, tá? Isso aqui mostra, essa figura mostra, os dados da CETESB aqui de São Paulo, de 2000 até 2014, mostrando que a tendência nas concentrações dos poluentes primários, NOx, material particulado, monóxido de carbono, é de queda. Isso é uma resposta do Proconve. Ótimo, muito legal. Primários, então, acontece isso. Só que a natureza não é tão simples, né? Enquanto eu consigo uma diminuição significativa para os primários, quando eu olho para o ozônio, por exemplo, além de eu não ter uma queda, eu tenho uma pequena tendência de aumento na concentração de ozônio. Por que que isso acontece? O ozônio é um gás secundário, um poluente secundário, formado por reações na atmosfera, em função da concentração dos óxidos de nitrogênio e dos compostos orgânicos voláticos. Tá? É uma coisa complexa, né? Tem outras fontes também, não tem só a fonte urbana. Aqui, principalmente no Brasil, a gente tem as queimadas, né? Queimadas, principalmente na região amazônica. E, olha só, eu coloquei essa figura, porque você tem a região amazônica aqui, isso aqui é fumaça, tá? Tudo isso aqui é fumaça, não é nuvem. A nuvem é essa mais branquinha aqui, ó. Isso é fumaça. Que vem lá da região da Amazônia, passa aqui Paraguai, Argentina, vem São Paulo, Paraná, chega aqui, ó. Tá? Então, na verdade, essas plumas já passam o continente e chegam até a África. Assim como uma poluição da África também chega aqui. Não se dispara. Não mistura, é inerte, não mistura, a maior parte é partícula. Se não tiver um processo de deposição, de remoção, ela viaja. Mas vai sendo carregada pela circulação atmosférica. Tá abaixo. Na verdade, em, entre, inclusive dentro das nuvens também. Sim. Uma outra contribuição, tá? É, é uma coisa bem ruim mesmo. O nome é esse. Bom, a gente aplicou, então, modelos, esses modelos, para fazer, então, a representação de qualidade do ar também. Basicamente, a gente utiliza dois modelos, que é o BRAN e o WRF. Fizemos algumas simulações, né? O Saulo Freitas, que hoje está na NASA, ele é do CPTEC, mas está na NASA, desenvolveu várias parametrizações para representar esse problema. E um deles foi queimado. Então, eles introduziram lá um ciclo de urno de focos, eles usam informações, por exemplo, de satélites para identificar foco de queimada, põe lá um foco, ele dispara uma queima e emite uma quantidade de poluente para a atmosfera. Veja como funciona bem, né? Isso daqui é um resultado do modelo do Saulo, o Kat Brans. Isso daqui é um resultado de satélite, mostrando que realmente, né, é bem próximo, lógico, lembra sempre dessa situação aqui. Mas o fato é que representa bem esse transporte lá da Amazônia para a região sul e sudeste do Brasil. Em áreas urbanas, a gente tem vários resultados. Isso aqui é da tese de doutorado da Vanessa Carvalho, de 2010. Ela fez simulações para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente mostra as principais vias de circulação de veículo. E a comparação dos resultados que a Vanessa obteve com as redes de observação aqui do INEA, que é o órgão, hoje chama, mudaram a INEA, mudou o nome, né? Mudou tudo, enfim. Mas é o órgão ambiental lá do Rio de Janeiro e a comparação com o modelo. A gente vê que tem uma concordância muito boa entre os dados modelados e os dados do modelo. Aqui para São Paulo, do lado de cá eu tenho monóxido de carbono, aqui eu tenho ozônio. Então veja que a representação, sempre lembre disso aqui, nunca esqueça, tá? A representação é muito boa, muito boa mesmo. Inclusive, o modelo consegue representar uma coisa muito difícil, que é esse pico noturno aqui de ozônio. Por quê? Ozônio só se forma com radiação solar. Então não tem como você explicar a formação de ozônio, depois que a concentração vai a zero, ela aumentar durante a noite, porque não tem radiação. O que é isso? Transporte. Isso só é representado porque o modelo consegue representar o processo de transporte adequadamente. Vou falar mais um pouquinho depois. Como é que esse transporte acontece? Então essa aqui é uma simulação mostrando concentração de monóxido de carbono. Aqui no núcleo a gente tem São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, e a evolução ao longo do dia. Então a gente vai vendo que parte da poluição que é produzida em São Paulo é levada lá para o litoral, vai evoluindo, aí chega um horário que começa a brisa marítima, que eu já tinha comentado, circulação inverte e agora ela vai soprar do oceano para o continente e vai fazer o percurso inverte. Passa para São Paulo, intensidade, ciclo de urna, de emissões lá, as horas de rush, vão aumentando a emissão, aumenta a concentração, pega a carona com a brisa marítima e vai embora. Olha lá, isso vai longo. Também. Não é exclusividade nossa não, tá? A gente também recebe muita coisa que vem de fora. Isso aqui para ozônio, a mesma coisa, uma animação mostrando aqui a concentração de NO, aqui a concentração de ozônio. E aí olha uma coisa interessante. Veja que nesse horário a concentração de ozônio aqui é mais baixa na região metropolitana de São Paulo do que fora. Isso é um aspecto importante. E qual é o problema? A gente não tem rede de entornamento nesses lugares. Se você olhar a rede da CETESB, você vai ver que as estações estão concentradas dentro da região metropolitana de São Paulo ou nas cidades vizinhas, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São José, não tem medidas fora das áreas urbanas. Então a gente desenvolveu um projeto que está em andamento e a ideia é você ter um laboratório móvel com esses equipamentos para medir a qualidade do ar fora dos lugares onde geralmente a gente mede. Então a gente vai fazer medidas no Rio de Janeiro, sempre fora da área urbana. São José, São Paulo, Botucatu e Londrina. Por que essa sequência? Porque o ar, o escoamento do ar é mais ou menos nessa direção. Então o que é produzido aqui nessas regiões tem uma canalização aqui da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar e é encaminhado para essas direções. Eu acabei de mostrar naquela simulação o que a gente produz aqui e vem para cá. Então a gente está tentando seguir essa pluma, experimentalmente. A gente desenvolveu um sistema bem avançado para tentar representar a emissão veicular urbana. Trabalho de um ex-aluno de doutorado, agora é um pós-doc aqui, o Sérgio Ibarra. E o Sérgio Ibarra, ele pega simulações, por exemplo, de fluxo de tráfego de... fluxo de veículos dentro da cidade, foi nascido pela CIT e pela SP Trans e consegue determinar qual é a via em que você tem mais emissão e o que está sendo emitido na via. Você tem vias que circulam só ônibus, outros que circulam veículos leves. Então ele faz essa diferença dentro do modelo. Considera também o fato de que os veículos não têm a mesma idade e não queimam a mesma... Você tem um veículo que queima mais do que o outro, um carro que é mais econômico que o outro, um carro que é mais econômico que emite menos. e a frota tem envelhecimento, tem diferentes idades. Além disso, você tem motocicleta, você tem carro com etanol, com gasolina, quer dizer, tudo isso é levado em conta dentro do modelo. De tal forma que a gente tem aí a representação das emissões, né, muito bem detalhada dentro da região metropolitana. A gente consegue ver o rodoanel aqui, ó, certinho. Em alguns lugares do centro. Pega, não nesse detalhamento, mas pega. Pega, tá? Eu já vou mostrar, quer ver, ó, olha só. Essa é a emissão de CO, por exemplo, monóxido de carbono dentro desse domínio aqui, né. Então, o que é essa pulsação? Essa pulsação são as horas de rush, né. Você tem o pico da manhã, o pico da tarde, e alguma coisa entre essas duas coisas, pegando todo esse domínio, né. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Minas Gerais, Belo Horizonte ali, né. Então, e isso é emissão, né, monóxido de carbono. Como é que fica em termos de concentração de poluente? Ozônio, no caso. A gente vê aqui também todo esse ciclo, né, ao longo do dia, mostrando que o ozônio formado aqui nessa região vai para outras regiões. O ozônio que é formado aqui no Rio de Janeiro, ó, vem para cá também. Não fica localizado na mesma região, tá? A gente manda, mas a gente também recebe dos outros lugares. Então, a poluição não obedece fronteiras. É, por aí, tá? Com esse modelo, a gente consegue, então, usar uma ferramenta importante para montagem de cenários. O Sérgio falou bastante da questão dos cenários, né. Um dos cenários que a gente fez foi, primeiro, vamos comparar se o modelo é capaz de representar as observações. Então, a gente fez isso para 2016 como referência, e a ideia depois é para fazer para 2030. Comparação, observação e simulação em diversas estações. O que a gente observa, né, é um resultado muito bom. Para a região metropolitana de São Paulo. Então, a gente validou essa ferramenta e viu que ela se presta para esse tipo de coisa, né. E aí, a gente montou um cenário, esse é muito interessante. Um cenário que a gente chamou de mobilidade. O que é o cenário mobilidade? Imagine que você reduza em 25% o número de veículos leves na cidade e aumente em 3%, 4%, vai, o número de ônibus. Quando a gente olha para a concentração de ozônio, isso aqui, para baixo, aqui é o zero, está em cima, aqui, ó. Significa que você tem uma redução nas concentrações de ozônio. E aí a gente fez a comparação, né, isso aqui é preto observado, vermelho seria a situação normal e azul seria a redução. Tem uma redução aqui nos picos de praticamente 50% nas concentrações. Então, é um tipo de aplicação importante para a definição de políticas públicas. O outro cenário que a gente fez foi bem interessante, foi aquele da greve dos caminhoneiros. E aí teve um aluno lá do IME, da matemática, que fez uma análise, pegou os dados da CETESB e viu que, no período da greve, que é esse verdinho, as concentrações foram bem mais baixas do que nos outros períodos, né. A gente tentou simular isso daí. Ah, é uma outra coisa que ele mostrou. Redução aqui, por exemplo, na concentração de NO, mas, quando você olha para o ozônio, você tem um aumento do ozônio. Então. Então, nós simulamos isso, redução de 50% nos pesados, nos veículos pesados e mantivermos os leves, né. Então, em geral, o que a gente observa é uma redução na concentração de NOx, NOx mais baixo, porque você diminuiu o consumo de diesel, né. Só que aí, quando você olha para o ozônio, você tem um aumento na concentração de ozônio. Então, de novo, lembra daquela figura que eu mostrei lá? Diminuição no padrão dos primários, mas aumento na concentração de ozônio. Isso acontece porque o ozônio é um gás não muito bem comportado na atmosfera, né. Ele depende das concentrações dos óxidos de nitrogênio e dos compostos orgânicos voláteis. Essas linhas aqui representam as concentrações de ozônio, tá. Aumentando para cima aqui. Então, essa relação COV-NOx vai determinar o regime, né. Se ele é COV limitante ou NOx limitante. Significa o seguinte, ó. Veja. Se eu estiver em um ambiente que tem muito VOC, não adianta eu mudar a concentração. Para eu mudar a concentração do NOx, ou mudar de uma linha para outra, eu tenho que mudar a concentração do NOx e não a concentração do VOC. Porque do VOC não vai mudar nada. Certo? Se eu sair daqui e vier para cá, ou seja, se eu reduzir o VOC, o COV, sair de 2 para 1, por exemplo, eu não mudo a concentração de ozônio. Nesse intervalo todo. Por outro lado, se eu tenho um ambiente que é rico em NOx, mudar um pouco a concentração do NOx também não muda nada na concentração de ozônio. Eu tenho que mudar a concentração do VOC. Então, eu tenho que olhar para isso. Quando a gente olha para a região metropolitana e calcula essa razão COV-NOx, você vê que ela é diferente para cada ponto. Então, a mesma política não vai servir para a região inteira. Então, tem esse problema. Aí, voltamos lá no nosso problema para encerrar aqui a apresentação. Eu tenho que tratar tudo isso nesse sistema complexo, resolver todas essas equações. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esses cálculos? O Richardson, lá em 1910, teve essa ideia. Como é que eu posso resolver isso? E ele pensou, imagina que eu consiga colocar o mundo num tabuleiro de xadrez. E em cada ponto desse tabuleiro de xadrez, é como se eu tivesse pessoas dentro de um estádio, e cada pessoa estivesse num pontinho desse, e cada uma dessas pessoas fizesse um cálculo daquela, resolvesse um termo daquela equação, calcula e passa para o outro. Calcula e passa para o outro. Que hoje, hoje a gente conhece, a gente faz isso de uma outra forma, que é o que a gente chama de processamento paralelo. Como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem o supercomputador. Esse é o computador mais rápido do mundo. Ele faz aqui, para vocês terem uma ideia, se a gente considerasse a ideia do Richardson, que cada pessoa no planeta fosse responsável por uma quantidade de cálculos, esse computador faria o cálculo equivalente se 7,6 bilhões de pessoas fossem capazes, cada uma delas, de resolver 26 milhões de cálculos por segundo. É o que esse computador faz. Imagina, se cada pessoa pudesse fazer 26 milhões de cálculos por segundo. Essa é a velocidade desse computador. Pegando toda a população da Terra. É muito rápido. Só que tem um preço, né? Ele custou 101 milhões de dólares. Ele consome aqui o equivalente a 7 mil casas de energia. E ele é refrigerado a água. Esses cabos aqui são água. Ele gasta aí 3.600 litros de água por minuto. Lógico que ela é reciclada, ela não é jogada fora, mas passa pelo sistema 13.600 litros de água, né? É uma coisa absurda. Só para vocês terem uma ideia de como são esses computadores. Esse foi o mais rápido até pouco tempo. É um chinês. Esse é um outro, né? Que é americano também. Está sempre em competição nos Estados Unidos, China. IBM... Aí tem vários. Em geral, a IBM está na ponta ainda. E os chineses, né? Tem esse Milky Way aí. Também foi. Olha que legal. Isso aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho de um computador desse. Esse já foi o mais rápido do mundo. Na época custou 100 milhões de dólares. Já está longe de ser rápido. Já é lento, né? E no Brasil? Esse é o computador mais rápido do Brasil. Está no LNCC. Olha o tamanho dele. Petrópolis. O Tupan está longe de ser o mais rápido. Já foi o mais rápido do Brasil há muito tempo. Mas nem o Santos Dumont, nem o Tupan estão na lista dos 500 mais rápidos do mundo. Nenhum dos dois. O Brasil não tem nenhum computador na lista dos 500 mais rápidos. Custou 50 milhões na época o Tupan. Como é que a gente apresenta os resultados? Bom, você faz esses cálculos todos. E aí você tem várias maneiras de apresentar o resultado. Uma delas são nas páginas dos centros que fazem a previsão. Essa é a página do nosso laboratório aqui que faz previsão. Se você entrar lá na página, você vai ter sempre uma previsão de tempo. Não tem nada escrito. Mas tem os resultados. Você olha o campo de pressão, olha o campo de temperatura. Está tudo disponível dentro da página. Tem a página, por exemplo, lá no CPT, que é a página do projeto SOS Chuva. Também apresenta resultados de previsão. E tem a previsão tradicional, que é aquela que a gente vê, às vezes, na internet. Se você plotar, que eu já tinha mostrado antes. Ou você vê as meninas que facilitam o nosso trabalho. Quer dizer, veja por quanta coisa a gente passa. Para chegar nisso aí. Obrigado, pessoal. Pode. Pode ficar. Tudo bem? Com chinha. Você pode interpretar do jeito que você quiser. É isso aí, pessoal. Então, é o seguinte. Para fazer essas simulações, você não pode fazer muito centralizado. Por quê? Você precisa considerar o que vem de fora. e a borda do modelo, ela sempre tem que estar longe do problema que você quer tratar. Então, a grade que a gente vai usar, ela é bem maior do que a macro-metrópole. Você pode depois visualizar os resultados mais ali na região. Mas a grade que a gente usa pega o estado de São Paulo inteiro, Rio de Janeiro, Paraná. Isso. Isso. É, porque a gente selecionou uma grande quantidade de casos e, assim, para fins de estudo, esses casos são relevantes. Porque muitos dos afluentes que abastecem o sistema dentro da macro-metrópole, às vezes, estão fora, estão nas vizinhanças. Então, tem que simular o entorno. Não dá para simular só porque fica incompleto. A gente pode olhar o resultado regionalizado, mas a simulação, ela tem que ser envolvendo todo o domínio que é maior do que o estado, inclusive. Então. A gente tem, veja, em termos de modelo, o teste até comentou um pouquinho, a gente tem um produto chamado reanálise. A reanálise, ela é uma informação de baixa resolução, na verdade, a melhor reanálise, tem 25 quilômetros, em pontos de grade. Então, ela não vai ser exatamente no município. E a reanálise, o que é? Você pega um modelo e assimila informações de superfície, o modelo faz a interpolação para você nas grades. Você não tem observação em todos os pontos. Então, ele pega o que você tem de informação, assimila aquela informação, faz uma integraçãozinha curta ali e projeta aquilo na grade. Essa informação existe. 25 quilômetros de espaçamento de grava. Seria resolver uma onda de 50 quilômetros. É, mas tem disponível, tá? O nome do arquivo, o dado é CFSR. Reanálise CFSR. Tem tudo. Chuva, temperatura, umidade, vento. Mas você não vai conseguir para o município, aquilo não é medida em estação, tá? Só tem que interpretar o dado, mas ele tem disponível, sim. E é o que tem, não tem outra coisa. Você pode pegar do Inemete, tem os dados do Inemete lá. Eu mostrei uma informação aqui da estação do IAG. Tem desde 1932, e esse tem disponível. Não, é só para um ponto. Mas é medida, não é interpolação. É muito importante. O clima-tempo pega de outros lugares. O clima-tempo não produz dados. O clima-tempo pega o dado de algum lugar, da estação, por exemplo, da estação meteorológica, do Inemete, da reanálise. É porque você está fazendo todo o início do Inemete urbano. Isso. Então, a minha sugestão é... Você... Quem faz a coleta de dados é o Inemete. Se eles não têm, ninguém tem. Tá? O que a clima-tempo tem, veio do Inemete. Hã? Isso. Tá? Eles têm a medida. O Inemete tem a medida. É o único órgão que faz medidas, assim, em longo prazo. Nós, assim, tem dentro da USP, tem dois lugares que têm medidas de muito tempo. IAG, Exalta. São as estações mais antigas que a gente tem. Água Funda.